a galera a missão hoje missão e vamos ver desde ontem carregando E aí E aí passando veneno o fi precisamos ver sobre isso fazer de ontem depois aquele carregador seu lá não tentei agora eu tinha tentado no dia que eu pus ele para carregar eu tentei ligar lá com o carregador aí não ligou ele fez tipo um barulho meio que vibrando sabe a vibrou vibrou senti agora vibrando então ele fez tipo assim vibrando veio a bateria proteja o tanto que ficou na tomada né então é a nota de de ontem galera seguinte a gente para quem chegou agora nada não sabe que celular é esse que que a gente tá falando eu e o Hélio foi num é num rio é um rio que lá não é foi a gente foi num rio porque o trinque a gente estourar uma bomba segura aqui o Hélio que eu vou pegar a bomba ali e eu sou bonitão rapaz e eu tô ligado trinque ele vibrou uma vez estranho o show achei galera a gente ia estourar essa bomba aqui ela é uma bomba náutica fala como que funciona essa aqui ela sai muita fumaça esse aqui fica em navio barco porque se acontece alguma coisa ele solta essa bomba e ela pode ela entrar embaixo da água que ela vai sair fumaça ela é a prova d'água né e ela sobe fumaça mas sobe muito alto então não pode ter casa esperta se eu soltar essa bomba aqui cara os vizinhos e acabar com o quarteirão de fumaça então a gente tava indo atrás de poder de poder soltar essa bomba e acabou encontrando um acampamento é mas se liga esse acampamento tava muito estranho porque tava abandonado tinha uma barraca tinha roupa chapéu tinha dinheiro uma mochilinha com dinheiro a bolsinha e tinha esse celular tinha negócio de gás né parece que era para fazer a comida né só que a gente tinha escutado gemido a camiseta só camiseta também tinha bastante coisa galera bastante coisa parece que alguém pegou e abandonou o céu correndo só que esse celular aqui ele estava de baixo de umas folhas eu acho que caiu só que ele tá meio trincado eu não sei agora se tá queimado então Thiago velho eu fiquei segurando ele vibrou bateria naquele tempo que tá desde ontem carregando eu acho velho que isso aí deve ter molhado chovido por cima e queimado a tela dele então mas agora como que a gente vai descobrir quem é o dono desse aqui mas seguinte galera a gente deixou um recado lá para a pessoa que é dono desse celular acabar nos ligando ah Thiago como que essa pessoa vai te ligar se você tá com o celular dela pô ela vai pegar o meu número vai em algum lugar pega um telefone de alguém vai me ligar o celular também não tinha bateria não tinha como ela me ligar disso aqui ela vai encontrar um telefone de alguém vai me ligar é provavelmente isso aí nem funcionando tava então até agora ninguém ligou a gente vai ter que ir amanhã lá e ver se o bilhete tá lá se alguém foi lá mas tipo assim seu número não chegou a vazar e sabe qual que é o problema não tem problema mandar mensagem mas sabe qual que é o problema ele liga mano mas liga liga atrás do outro dia inteiro ligação ah então é por isso pode mandar mensagem se alguém pegou meu número pode mandar mensagem assim que sobe um tempo eu vou respondendo todo mundo de coração aí ligação velho não importa eu não atendo cara imagina só atender a ligação de uma ligação de pega não tem jeito mano é bastante gente não eu fiz de tudo para não vazar Thiago não eu fiz pessoal aí sabe eu fiz de tudo chama Thaís lá velho vamos contar isso aqui para ela galera tá muito estranho isso aqui cara esse equipamento eu não sei se essa pessoa acabou fugindo de lá por caso que apareceu alguma onça porque o Ed disse que lá tem onça essas coisas então talvez algum bicho correu atrás essa pessoa fugiu ou se aconteceu alguma coisa com as pessoas não sei se eu levo esse celular na delegacia se eu levo em algum local não sei cara mas eu acho que eu vou ter que voltar lá para ver se aquele bilhete ainda está lá no local vamos ver que que a Thaís acha disso aqui Thaís tá comendo né tá comendo comendo ah Thaís chega aqui vamos ter uma conversa muito séria quero te mostrar uma coisa tô gravando um vídeo aqui chega aí pode ficar cegado que não é trolagem celular novo não seguinte eu e o Hélito foi foi estourar aquela bomba náutica tá ligado que o boto tinha mandado para mim a gente foi atrás de um rio para poder estourar e a gente acabou encontrando um acampamento só que esse acampamento tava abandonado tinha barraca tinha roupa tinha dinheiro e tinha esse celular então mas aí a questão eu encontrei esse celular lá no acampamento e a gente trouxe para poder carregar ele ele está desde ontem carregando só que ele não mas escuta por escuta só que esse celular tá desde ontem carregando e não 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 liga a gente tá tentando ele não liga ele vibra eu não sei se queimou o display é tela que fala né só que é o seguinte o porquê que nós pegou esse celular a Tiago você pegou não é seu certo mas a gente na hora que a gente foi lá a gente escutou um gemido um barulho não é o Hélito como se tivesse alguém gemendo sofrendo aí a gente acabou encontrando esse acampamento a gente gritou chamou 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 e ninguém se pronunciou nem nada aí que que a gente fez vamos levar esse esse celular pelo seguinte será que aconteceu alguma coisa o dono desse celular será que algum bicho uma onça tentou atacar essa pessoa e ela saiu correndo e abandonou tudo é tipo assim mas eu falava isso daqui não tem nada a ver com vocês não tem nada a ver com nós mesmo não tem nada a ver com nós a gente trouxe pelo seguinte para gente tentar saber quem que é e devolver a gente pegou ele na atenção de ligar e tentar achar tipo assim uma pista a foto pode ser uma foto de alguém que a gente conhece ou já viu na cidade ou a na galeria e achar uma foto de alguma prova alguma pista entendeu não cara isso aí tá muito estranho ou a pessoa é a pessoa foi aqui essa cabeça não abre mesmo aí você tem que entender o seguinte o acampamento ele foi abandonado de uma forma que você não tem noção ou alguém saiu as pressas de lá e abandonou tudo ou alguma coisa aconteceu de muito grave lá não é uma pessoa tava mais pra lá cara nós gritou né gritou andando tudo gritando gritando e nada 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 ninguém e lá tudo lembrou eu fui pescar com o tio o tio lá o tio neio ia pescar com ele lá e aí uma vez aí a gente vai dormir aqui a gente vai pousar para continuar pesca ele fosse não não vamos ficar aqui porque aqui tem muita onça então tá ligado ela não sabe se aconteceu agora eu não sei que o Hélio aqui tem um buraco ó aonde está em chip dá para gente ver se tem chip pega um palito de dente ali vamos ver se dá um palito eu acho que aí dentro é só tem um balcante aí ó galera é muito estranho é muito estranho tipo eu não peguei para mim eu não quero celular eu até mesmo o dinheiro eu deixei lá não quero dinheiro eu não preciso tinha dinheiro tinha dinheiro e e é o seguinte galera é eu acho que a gente vai acabar voltando lá para poder tentar ver se essa pessoa aparece se essa se o recado a gente deixou um recado com meu nome se esse recado tá lá dá para pegar e aí abriu 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 e aí é o seguinte o meu celular não não é de chip o seu também não o seu também não vai ter que arrumar não vai ter que arrumar um celular que que dá certo tipo o nosso já é digital né digital e aí daí daí a gente vai no celular e alguém liga e fala sim não mas você sabe qual que era você sabe qual que era a minha intenção era escolhendo talvez o celular fosse desbloqueado procurar ali na agenda ali pai mãe amor filho filha alguma coisa assim para ligar logo ele ligar isso mas é estranho não é se você arrumar um celular mas vai conseguir mais então tem que tentar será que você não tem nenhum amigo que tem então não sei não mas a gente vai dar um jeito amanhã você pergunta com alguém galera vou fazer isso aí antes de eu ir para lá eu vou ver se eu consigo arrumar um celular para poder colocar esse chip e tentar ver saber de que número que é ver se alguém liga e qualquer coisa a gente volta lá a minha intenção é tentar encontrar o dono e devolver é cara eu não quero celular devolveu do jeito que tá ali e ele já tava desligada ou é e a gente não gosta de devolver ou tentar saber se aconteceu alguma coisa com essa pessoa talvez não sei cara contra a família dele mas é isso aí galera vou atualizando vocês em tudo a gente vai arrumar o celular e vai colocar chip e vamos ver o que que vai dar o que vai acontecer